Antônio Oliveira da Moral para Arbreno Bidon e Dizelma Joy. E o Breno já tinha mostrado essa capacidade. Eu sempre disse, desde que eu cheguei aqui, que eu não olho a idades. Portanto, isso para mim é apenas um número. Olho o talento, olho a personalidade, olho o caráter, olho a competência técnica, olho a competência tática. E o Breno tem tudo isso. Isso, felizmente, é uma joia que o Corinthians tem. Como outros, é sinal de vitalidade do clube, é sinal que o clube está a trabalhar bem, é sinal que nós, enquanto treinadores, aproveitamos aquilo que de bom tem o clube. E nós olhamos à qualidade, ao talento. Podia entrar o Biro, podia entrar o Giovane, pode entrar o Kaique, que hoje não esteve aqui. E, portanto, eu não olho idades, não olho nomes, não olho a história, olho aqueles que eu acho que são aqueles que são os melhores que vão representar.